Hoje é dia de vermos muita gente investir em fortunas e em tratamento de beleza, no corpo, bens materiais, mas será que a sociedade investe também na saúde mental, cuidado com o nosso pensamento, com o nosso caminho para uma vida saudável e produtividade também? É o Janeiro Branco, foi criado justamente para alertar as pessoas desta importância. Veja na reportagem com o Fábio Guilhem. Você já tirou um tempo para cuidar da sua mente, fazer terapia, se entender? Ainda não. Com certeza, já sim. Já fui atrás tanto de psicólogo como de hipnoterapeuta. Cara, é difícil. Eu fiz terapia por quase um ano. Cuidar da mente e dos nossos pensamentos é o segredo para uma vida mais saudável, leve e produtiva. Muita gente não sabe, mas estamos no Janeiro Branco, época de alertas para a importância de se cuidar da saúde mental. Mas por que em janeiro? Porque a gente costuma fazer muitos planos em janeiro, colocar metas, até começar uma dieta nova, começar a fazer exercício. Então por que não a gente pensar em atividades, em estratégias para trazer essa qualidade de vida, essa saúde emocional? A vida segue em ritmo acelerado. Correria e cobranças no trabalho, em casa, na escola. E aí quando você se vê no meio desse caos começam os pensamentos do tipo Eu não dou conta. Fulano é melhor do que eu. Eu deveria ter feito assim na trás. Mas calma. Desacelere e se conecte somente em você. Porque precisamos tirar esses pensamentos ruins da cabeça. Espantar mesmo. Igual o urubu assim, ó. Sai. Show. Sai daqui. Quando a gente se preocupa demais com o futuro, a gente acaba ficando ansioso. E quando nos cobramos muito pelo passado que não deu certo, vira depressão. Por isso temos que nos preocupar somente com o hoje. Deixar o amanhã para depois. Para o amanhã mesmo. E o passado lá, onde ele deve ficar. Não à toa, vivemos em uma sociedade cada vez mais doente. As preocupações estão por todos os lados. A psicóloga me disse que quando o nosso cérebro não consegue processar as cobranças que a gente mesmo se faz, isso vira doença no corpo. A ansiedade e a depressão são apenas algumas. A sociedade ela cobra muito. Ela traz muitas preocupações. A gente tem problemas diários. A gente tem nossas dificuldades. Cada um tem a sua. Então a proposta é exatamente isso. A gente talvez pensar em estratégias para a gente estar amenizando esse sofrimento. E quebrar esse tabu. Que a terapia é só para quando a doença estiver instalada já. A terapia ela pode ajudar a resolver problema. Trazer autoconhecimento. A gente fazer melhores avaliações do que é importante. E assim uma qualidade de vida melhor. Por isso, se você anda muito ansioso, não está dormindo direito, tem muitas preocupações, talvez seja a sua hora de buscar um terapeuta e resolver esses problemas. Investimos tanto dinheiro em corpo, beleza, bens materiais, e nos esquecemos do nosso maior patrimônio, o cérebro. Ostentação mesmo é ter uma boa saúde mental. Você aprende a se conhecer interiormente, você olha lados que você não tinha conseguido olhar antes e ajuda muito. Tanto quanto pessoa, quanto lidar com problemas. É muito bom. As pessoas perderam um pouco esse foco do que você quer para você, não do que o outro quer ou do que o outro pensa. A gente tem que, eu acho que tem que voltar mais para o que a gente quer e para o que a gente pensa. Óbvio que sempre respeitando o espaço do outro, mas entender que a gente é quem importa, né? O mais importante somos nós. O mais importante somos nós.